Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo, tem muita gente aí com problemas na Oi TV e quer saber o telefone do atendimento ao cliente, ok? Muita gente não sabe e eu vou ajudar vocês agora, ok? Bom pessoal, eu fui lá no site da Oi TV, tinha lá no rodapé um númerozinho lá, 10331 um telefone bem pequenininho para ser atendido, é o telefone do atendimento ao cliente que aí vocês podem ligar nesse telefone, de telefone fixo ou móvel, certo pessoal? Que aí vai ser ligação gratuita, né? E vocês vão ser atendidos pelo atendente virtual, ok? Oi, boa noite, você está na central de relacionamento da Oi, eu sou Eduardo, seu atendente virtual Ok, atendente virtual que vai passar para o atendente real depois de muito tempo, lógico que aí você vai poder resolver o seu problema, ok? Bom, se resolver um problema, tudo tranquilo, certo? Se não resolveram, anote um protocolo, que aí vocês podem abrir uma vidoria na própria Oi, certo? É a ouvidoria da Oi, depois de eu pesquisar lá no site, eu descobri que a vidoria da Oi é ouvidoria, é por e-mail, é ouvidoria.oi.net.br, ok? Vocês podem abrir essa ouvidoria, eu acho ridículo uma ouvidoria por e-mail tem empresas por aí como a Claro, que tem uma ouvidoria 0800, atende de e-mail ao cliente e aí, pela ouvidoria por e-mail, dá para ver que a Oi não está muito preocupada com o cliente, né pessoal? E aí eu não perderia muito tempo, mas se vocês quiserem abrir ouvidoria na Oi, o endereço é esse, é por e-mail, ouvidoria.oi.net.br e aí eu não faria mais isso, eu iria abrir logo uma ouvidoria na Anatel, senão resolveu esse problema. E aí o telefone da, o terceiro passo é esse, ouvidoria na Anatel, é o telefone 1331, que aí vocês podem ligar telefone fixo ou móvel de qualquer, no horário comercial, ok? Pode abrir ouvidoria na Anatel, que aí a Oi vai atender prontamente o seu problema, né, e sem burocracia e sem passar nenhum produto, que é o mais importante. não vai querer passar nenhum produto para você. Eles respondem rapidamente, é ouvidoria na Anatel, em dois, três dias no máximo, você já está recebendo uma ligação aí com a resolução do seu problema, né? E aí, resumindo, pessoal, 1331, telefone da Oi TV, anote um protocolo, que é para abrir ouvidoria depois, ok? E-mail, ouvidoria, ouvidoria da Oi, ouvidoria arroba oi.net.br. Se vocês quiserem perder tempo, pode até perder tempo e até resolver. Porém, eu não perderia muito tempo fazendo isso, eu ia logo para o passo 3, que é a ouvidoria da Anatel, 1331, telefone correto para reclamar da Oi, né, se não resolverem na própria Oi, lógico, e com o protocolo, anote sempre o protocolo, certo? Então é isso, pessoal, é isso aí os telefones, espero que tenha ajudado vocês, e se gostaram do vídeo, dê like, que eu preciso para o canal crescer, e se inscrevam no canal, que é para ter mais novidades, e até o próximo vídeo, tchau!